Extremamente criativa, é um passo a passo da Rosemaria Ançante. Olha que legal o detalhe aqui, gente, também das roupinhas, olha, todas penduradas, a toalhinha, a calça do Papai Noel, e a gente nesse bloco vai ajudar você de casa a finalizar o passo a passo. Rosemaria, a base do nosso chuveiro e da nossa banheira está pronta, né? Aqui só pra mostrar pro pessoal de casa, então nós colamos, durante o intervalo a gente conseguiu um tempinho, ficou segurando e colou, faz o acabamento com uma fitinha de EVA, uma tirinha de EVA, e agora o acabamento do chuveiro. Ok, agora a gente vai colocar essa tira em volta aqui pra gente colocar aqui, dar o acabamento no arame, tá? Sempre um pouquinho a cola, tá? Bem espalhada, pra ela colar rapidinho e não colar a mão. E aí você sempre utiliza a cola instantânea, né? A gente só utilizou a cola quente pra colar o arame na peça de plástico, que é o arame que vai segurar aqui a nossa toalhinha, né? O plástico que vai fazer o papel da toalhinha, a cortina, né? Aqui eu vou tirar esse excesso, tá? E eu vou colocar aqui em cima, só que aqui, aí vai ter onde vai o arame. Então, ó, onde tiver o arame, eu vou dar um piquezinho com a tesoura, pro arame entrar direitinho. E aí a gente encaixa direitinho. Essa parte vem pra baixo também. Aqui eu posso pôr um pouquinho de cola. Segurando. Ó, então essa aqui é a parte que não chover. Aqui eu fecho também, pra não sair mais. E aqui do lado também. Aqui a base praticamente tá pronta, tá? É só já dar uma ajeitadinha no arame aqui. Agora a gente vai pra cortina. A cortina eu peguei um saquinho plástico de 30 por 40, tá? Eu vou abrir ele aqui embaixo, tá? E aqui em cima. Então ele vai ficar bem grandão. Tá? Com a própria tesoura mesmo aqui, ó. Você passa, tira bem na emenda dele. Ele vai ficar grande. Tá? Eu vou medir aqui, eu vou ter que tirar um pedacinho, mais ou menos assim. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui um pouquinho. Fazer como se fosse fazer uma bainha no plástico. E vou passar a máquina. Né? Aí ele vai... Eu vou costurar todo ele. E depois eu dou uma franzidinha. Pra ele ficar assim. Aí eu franzi. Aí agora eu vou pegar essa argolinha aqui. É essa mangueirinha que a gente tem no chuveirinho do chuveiro da gente. Tá? Eu cortei ela bem fininha com a tesoura mesmo. Tá? E eu vou fazer um cortinho nela pra poder enfiar ela aqui no plástico. Quem não quiser usar essa mangueirinha, pode usar essas argolinhas de bijuteria também. Ela já tem até maiores também. Então... Eu vou pegar o palito de churrasco. Eu vou vir aqui e vou fazer o furo no plástico. Aí a argolinha já tá aberta. Eu vou colocá-la aqui. Isso eu vou colocar em toda a volta. Certo. Tá bom? Aí vai dando uns espaços. Aí vai ficando assim. Vou fazer o seguinte. Enquanto eu coloco as argolinhas, eu tô primeiro pra te ajudar, a gente dá a dica pra gente customizar o nosso papai noel e as roupinhas, né? Deixa eu só ensinar a roupa aqui que é mais rápido. Aqui eu peguei um pedacinho de toalha. Fiz uma bainha em volta. Coloquei o bordado inglês, tá? E aqui a gente vai colocar agora o botãozinho pra enfeitar. Eu cortei aquela parte de trás do botão e com a cola quente a gente vai colar aqui. Aí eu vou pegar um pedacinho de fita, eu vou amarrar aqui dando um laço e esse próprio laço já vai ajudar a pendurar a toalhinha no suporte. A toalhinha dele já tá pronta. Esse daqui é o gorrinho dele. A gente vai cortar no tecido. Eu fechei, fiz o cone. E agora a gente vai colocar o acabamento com o feltro aqui com a cola quente. Quem quiser também pode costurar também. Aí eu vou colando toda a volta. Vou dar o acabamento. Vou cortar o excesso. Aí pra pendurar eu vou colocar um pedacinho de fita, que tinha zero. E vou passar a cola aqui na pontinha dela. E vou colocar aqui atrás do gorro. Então o gorrinho também já tá pronto. Cortininha também, Zé Maria? Não, já coloquei todas as argolinhas. Fiz os furinhos do palitinho de churrasco. Pra gente colocar no ar. Aqui a calça. Eu só cortei, costurei aqui dos lados. Aí eu passei o franzidinho aqui em cima. Pra pendurar também. E com essa própria linha aqui do franzido a gente vai pendurar ela. Lembrando que esse daqui é só pra decoração, tá gente? Não é pra vestir. Papai não é. Agora a gente vai terminar esse aqui. Terminando, tá? Já nós temos aí três minutinhos. Isso. Mas é tempo da gente finalizar. Ó, esses ganchinhos que a gente vai colocar aqui. Ah, você deu a dica de como colocar, né? Aqui eu vou pegar um prego e vou aquecer ele no fogão, tá? Depois eu vou fazer, encostar aqui. Ele vai derreter um pouquinho o plástico pra ficar mais fácil pra mim colocar esse aqui. Porque esse aqui é um parafusinho. Aí eu vai, só vou virando aqui, ó. Aí já ficam os ganchinhos pra gente pendurar a roupinha depois. Tá? Vou colocar os outros. Agora vamos só terminar a barba do papai noel. Já tá praticamente pronto. O papai noel tá pronto. O que eu vou fazer? Eu já colei o narizinho dele, o narizinho é um fuxico de 3 cm de diâmetro. Coloquei um pouquinho de enchimento, fechei e colei. Agora eu vou colar os olhinhos dele. Os olhinhos móveis. Olhinho. Aqui eu fiz um óculos com o araminho dourado. É só enrolar o arame num lápis ou numa caneta. Ou no próprio cabo do pincel também. Vai dar duas voltinhas. Aí a gente vai colocar aqui. Que lindo. Aqui eu fiz os pomponzinhos. Enrolei em dois dedos, dei 20 voltas. Aí cortei um pouquinho pra acertar. E agora eu vou colocar aqui. Colocar aqui na barba dele. Então vai mais ou menos 3 na barba e 3 no cabelo. Aqui nós não teremos tempo de colar todos. A gente vai colar só mais um. E já finaliza colocando ele na banheira. Ensinando a você fazer o acabamento com a espuma do banho. Aí cola a cabecinha aqui. Aí na mãozinha dele pode colocar... Eu fiz um sabonetinho. E a gente cola também aqui. Aí pode colocar aquelas escovinhas de brinquedo na mãozinha dele. Pra ele... Aí a gente só coloca ele aqui dentro. Opa! Em casa o pessoal segura um pouquinho a cabeça pra não soltar. Aqui a gente acelera o passo a passo. E vai completar com a manta. Pode ser a manta que pode ser siliconada. Pra dar o efeito de espuma. Aí a gente... Aqui. Aqui o papai não é o nosso. O papai não é o careca. Isso. Raspou. Aproveitou que o Guinaldo tava aí. Hoje já fez aí um corte masculino. Aí já coloca bem acheitadinho aqui. Se quiser pode diminuir um pouco mais a banheira também. Quem quiser. Pra finalizar a cortina agora. Isso. Aí a cortina é só... Colocar aqui... Essa argolinha que já tá abertinha. Aí. Aí você vai prendendo ali. A gente vai prendendo o arame. E vai colocando. Igual colocar na cortina de banheiro mesmo. Vai encaixando. Só que daí depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pinguinho de cola. Aqui onde eu cortei. Porque senão ela vai sair. É. Então aí eu venho e coloco um pinguinho de cola aqui. Nosso tempo acabou. Os contatos da Rosemaria estão no vídeo. Meninos, só mostrem pra mim mais uma vez aqui. A gente tem a peça pronta. Então você pode brincar. Tá vendo? Colocar o shampoo. Aqui a gente tem aquela escovinha de cabelo, ó. De brinquedo. Toda a barba. Quem quiser pode colocar o cabelinho. E aí se você quiser pode fazer um detalhe também na banheira. E a roupa do Papai Noel aqui penduradinha. O gorro, a toalhinha. E a calça do Papai Noel. Rosemaria, adorei a aula de hoje. Muito obrigada, viu, por ensinar. Tô feliz na vida. Queria muito aprender. Obrigada, viu? Beijo. Arrasou. Obrigada. Turminha, agora tem sorteio porque tem um kit prontinho da Rosemaria pra você que tá assistindo. Você recebe as peças em casa.